Olá, na aula de hoje nós vamos analisar a nocicepção, que é o estudo dos mecanismos periféricos relacionados à sensação de dor. Nesta aula nós vamos analisar dois mecanismos, dois aspectos importantes da nocicepção, que é a transdução do estímulo e a hiperalgesia. Esta aula envolve conhecimentos prévios de sinapses e de vias neurais sensoriais. O primeiro ponto é a transdução do estímulo. O que vem a ser transdução de um estímulo sensorial? Transdução de um estímulo sensorial é a tradução de uma informação do meio ambiente num sinal do nosso sistema nervoso. Ou seja, estímulos do ambiente são traduzidos para uma linguagem própria do nosso sistema nervoso, que são os potenciais de ação. Ou seja, os mecanismos de transdução do estímulo estudam a transdução do sinal, ou seja, de um estímulo do meio ambiente para uma linguagem própria do nosso sistema nervoso, que são os potenciais de ação. E é isso que nós vamos analisar em relação à nocicepção. A nocicepção, a sensação de dor, envolve lesão tessidual ou a iminência da lesão tessidual. Ou seja, qualquer estímulo do meio ambiente, de qualquer natureza física, química, elétrica, térmica, de qualquer natureza, se o estímulo for capaz de lesar partes do nosso corpo, esse estímulo gera uma sensação de dor. Não só efetivamente lesar o tecido, mas também a iminência da lesão tessidual. Por exemplo, se uma célula está sofrendo por diminuição da irrigação sanguínea, ela começa a desencadear processos metabólicos que podem vir a levar à morte dela. Ela ainda não está morta, mas ela pode morrer em função desse estímulo decorrente, por exemplo, de uma diminuição da circulação sanguínea. E esses, então, são os estímulos mais conhecidos para a geração da sensação de dor ou, dizendo de outra forma, a nocicepção. Por outro lado, quais são as vias nervosas da sensação de dor ou da nocicepção? As vias nervosas são, simplesmente, terminações nervosas que penetram em vários tecidos do nosso corpo. Os mais variados tecidos do nosso corpo, eles contêm terminações nervosas que são sensíveis a esses estímulos. Eles sinalizam a morte celular. Células que estão morrendo ou que estão na iminência de morrer, constituem-se em estímulos para essas vias nervosas, essas vias nervosas sensoriais. Bom, é isso que eu quero colocar em primeiro lugar. De um lado, o estímulo. De outro lado, o meio pelo qual esses estímulos são processados, inicialmente, lá pelo nosso sistema nervoso, que são essas vias sensoriais. Então, aqui nesse diagrama, nós temos aqui, por exemplo, a pele e uma lesão. Penetra um objeto cortante e rompe as células dessa parte do corpo, da pele, da derme ou de várias estruturas. Células são rompidas. A membrana celular das células é rompida. E isso desencadeia uma série de eventos. O mais evidente deles é que se as células são rompidas, o conteúdo intracelular é extravasado para o extracelular. Normalmente, ele está preso ali dentro da célula, mas se a célula se rompe, ele é extravasado para o meio extracelular. Portanto, como vocês sabem, o íon potássio, que está mais concentrado dentro da célula, quando a membrana celular se rompe, ele é liberado. E o íon potássio, per se, é capaz de excitar a terminação nervosa da dor, gerando uma, podendo gerar uma sensação de dor lá, quando essa informação chega finalmente lá ao córtex cerebral. Mas o importante é que esse potássio é capaz de despolarizar a via sensorial da dor, aqui o próprio potássio. Além disso, o rompimento da membrana celular ativa enzimas e libera conteúdos que produzem prostaglandinas. O que vem a ser as prostaglandinas? As prostaglandinas são lipídios, que são sintetizados a partir da membrana das células do nosso corpo. Como vocês sabem, as células do nosso corpo contém vários lipídios, contém aquela bicamada lipídica. E quando há um estresse sobre essas células, ou seja, quando elas são lesadas ou são comprometidas, a sua integridade física é comprometida, liberam-se enzimas no meio extracelular que sintetizam, a partir dos próprios lipídios da membrana, sintetizam prostaglandinas. E as prostaglandinas são potentes estimulantes dessas terminações nervosas da sensação de dor. Ou seja, são estímulos muito potentes as prostaglandinas. Além disso, e isso eu quero dar um quadro agora mais amplo, essas prostaglandinas têm outros efeitos que também são muito importantes na sensação de dor. Elas são capazes de fazer uma vasodilatação desses capilares sanguíneos, que estão ali por todos os nossos tecidos. Esses vasos sanguíneos se dilatam e aumenta o extravasamento de líquido de dentro dos vasos sanguíneos para fora, aumentando, portanto, o edema, aumentando, portanto, a quantidade de líquido nesse tecido e isso tende a aumentar ainda mais a estimulação desses receptores de dor que aqui estão localizados. Além disso, as prostaglandinas são capazes de atrair outras células, como, por exemplo, os mastócitos, que se aproximam desta área, desta área que foi injuriada por esse objeto cortante. E esses mastócitos, eles, por ação da substância P, eles liberam estamina. Os mastócitos produzem estamina e a estamina é capaz de excitar, é capaz de estimular o receptor aqui de dor. Além disso, a estamina aumenta ainda mais o edema dessa região, porque a estamina também faz uma vasodilatação e aumenta o extravasamento de líquido dos vasos sanguíneos que estão aqui localizados. Então, a estimulação do receptor de dor é multifatorial. Vários elementos podem atuar e eles atuam sinergicamente e um potencializa o outro sobre os receptores de dor, aumentando o sinal. A transdução do sinal doloroso, a transdução da nossa excepção, é muito peculiar. Ao contrário da transdução de outros estímulos sensoriais, por exemplo, tato, pressão, os estímulos tendem a provocar, outros estímulos sensoriais, tendem a provocar uma adaptação do receptor. O receptor tende a reduzir a sua atividade. No caso dos estímulos dolorosos, é o contrário. Os estímulos atuam de forma sinérgica, potencializando a ativação dos receptores de dor, aumentando, amplificando o sinal. E isso é peculiar em relação aos receptores de dor que estão localizados aqui na periferia, nos vários tecidos. Então, assim que começa um evento doloroso, que vai gerar a sensação de dor quando essa informação chega lá no córtex cerebral. Aqui na periferia, o que nós temos simplesmente é a excitação dessas terminações nervosas da nossa excepção, por essa orquestração de substâncias químicas que são liberadas aqui por essa injúria celular. O interessante é observar que esses elementos são produzidos pela própria injúria da célula, ou seja, a própria membrana celular, quando é rompida, ela produz as prostaglandinas, por exemplo. A estamina também é liberada pelos mastócitos. Além disso, a lesão tessidual produz bradicinina. Libera-se no líquido extracelular algumas enzimas, na verdade, que produzem a bradicinina, clivando um precursor chamado bradicinogênio. A bradicinina é um peptídeo, é um peptídeo que excita as terminações nervosas livres aqui da dor e a bradicinina interage com as prostaglandinas amplificando o sinal da outra. Bom, o que eu queria também ressaltar aqui nessa figura é que um potencial de ação, então, é gerado por esses estímulos, e esse é o mecanismo da tradução, aqui estão os estímulos, geram um potencial de ação nessa via sensorial, e esse potencial de ação se dirige para o sistema nervoso central, aqui para a medula espinhal, que nós vamos analisar outro dia. Mas essa informação se dirige para o sistema nervoso central. Mas, além de se dirigir para o sistema nervoso central, e isso é peculiar em relação à sensação de dor, em relação à nocepção, os potenciais de ação gerados aqui pelos estímulos nociceptivos, eles têm essa via, eles podem ser conduzidos por essa via recorrente que volta à área lesada, ou seja, essa via nervosa sensorial, isso é uma terminação nervosa, um pedaço lá, a terminação de um neurônio, cujo corpo celular está aqui, esse neurônio tem essa ramificação que volta para a própria área lesada, atuando, por exemplo, sobre os mastócitos, liberando estamina. Outras ramificações dessa mesma via sensorial fazem sinapse com vasos sanguíneos, aumentando o edema, aumentando o extravasamento de líquido e, portanto, provocando inchaço, provocando aumento da sensação de dor pela compressão dessas vias sensoriais. Portanto, isso também é muito peculiar na sensação de dor, de que a via sensorial primária, ela é tanto aferente, ou seja, os potenciais de ação se dirigem para o sistema nervoso central, mas também ela é eferente, ela retorna para o local lesado, amplificando ainda mais o sinal, amplificando ainda mais o sinal de transdução aqui que ocorre nos receptores. Portanto, esse é o desenho que nós temos da transdução do sinal doloroso. Todo ele tende a aumentar a transdução desse sinal, amplificar esse sinal. E isso é um mecanismo peculiar em relação à sensação de dor. Então, recapitulando, as vias aferentes de dor, elas se dirigem para o sistema nervoso central, mas elas também voltam para a própria área que foi lesada. O que eu quero ver agora é a codificação do sinal nociceptivo e a hiperalgesia primária. A hiperalgesia primária. De fato, essa figura aqui, ela recapitula a anterior, só que de uma outra forma. Aqui ele mostra, então, a mão de uma pessoa onde houve uma lesão, por exemplo, uma queimadura, as vias aferentes que se dirigem lá para o sistema nervoso central. São vias aqui do tipo C. Essas vias nós vamos analisar em outra oportunidade. O importante é que aqui nós temos a área lesada, ou seja, neste ponto aqui houve lesão tessidual e essa lesão tessidual libera as prostaglandinas, libera a bradicinina, que excita a terminação, a terminação nervosa, essa terminação sensorial e essa informação vai lá para o sistema nervoso central. No entanto, essas terminações nervosas, como eu havia falado, elas não são apenas aferentes, mas também são efetoras. Elas são efetoras liberando, por exemplo, um peptídeo relacionado à calcitonina, que é esse que ele desenhou aqui em azulzinho, ou também a substância P, que é um outro peptídeo, liberam esses peptídeos sobre os mastócitos, como nós tínhamos visto ainda há pouco, e também sobre os vasos sanguíneos, liberando estamina, por exemplo, ou liberando o fator de crescimento neuronal, que são substâncias que tendem a aumentar ainda mais a transdução do sinal, ou seja, a despolarização dessa via sensorial. É importante que ele mostra aqui nessa figura essas flechas em ambos os sentidos, ou seja, a informação, dolorosa, tanto vai para o centro, ou seja, vai lá para o sistema nervoso central, como volta para a própria área lesada. O mecanismo novo que eu quero ressaltar aqui é que a área lesada está aqui, nessa parte superior da figura. No entanto, essas substâncias químicas, como a braticinina, como as prossaglandinas, como a estamina, que são liberadas nesta região aqui, que foi especificamente lesada, se espalham para outras regiões adjacentes, onde não houve lesão. Mas ao se espalhar para regiões adjacentes, vão estimular neurônios ao lado da área lesada, ao lado da área lesada, que em princípio primariamente não estavam comprometidos, mas vão estimular neurônios que estavam próximos. E às vezes essa área se expande e tem uma área bastante grande. Por exemplo, como ele quer mostrar aqui na figura, e é a experiência de qualquer um de nós, nós podemos ter, no local da lesão, se a gente tem uma queimadura em um determinado ponto, toda a área ao redor, e às vezes é relativamente grande, fica sensibilizada, aumenta a capacidade desses receptores sensoriais de dor de se despolarizarem. Ela fica sensibilizada. e muitas vezes ela acaba realmente, a pessoa acaba tendo realmente a sensação de dor em partes que efetivamente e primariamente não foram injuriadas, não foram lesadas. Isso se chama de hiperalgesia primária, ou seja, ela se expande para várias, não só a hiperalgesia ocorre aqui no local onde foi lesada, ou seja, aumentando a transdução de sinal, como também se espalha, para várias partes do, para áreas adjacentes àquela que foi lesada. E isso pela liberação. E aqui, liberação de substâncias, como por exemplo, as prostaglandinas e a braticinina, que são mediadores fundamentais na transdução do sinal doloroso. Eu quero agora aprofundar um aspecto que é importante, que é a formação das prostaglandinas. Como eu havia mencionado anteriormente, as prostaglandinas são substâncias essenciais na geração do sinal, da excitação das terminações nervosas da dor lá na periferia. As prostaglandinas são muito importantes. As prostaglandinas são originadas, inicialmente, pelos fósforos lipídios, pelos lipídios das membranas celulares, que, quando lesadas, ativam fósforos lipases, que transformam em ácido aracidônico. O ácido aracidônico pode ter dois destinos básicos. O que nos interessa mais especificamente é a transformação do ácido aracidônico em prostaglandinas. E existem vários tipos de prostaglandinas. As mais conhecidas e mais importantes aqui para nós são a prostaglandina. O importante aqui é essa ciclooxigenase, ou seja, essa é uma enzima que transforma o ácido aracidônico em prostaglandina. Qual é a importância disso? E qual é, assim, contextualizando a importância de tudo que nós vimos aqui na aula? Nós analisamos apenas os mecanismos periféricos de transformação de um estímulo nocivo às nossas células, ao nosso corpo, e a geração de potenciais de ação em vias nervosas, em neurônios específicos relacionados às vias da dor. Nós só estamos vendo esse aspecto. Mas esse aspecto é muito importante porque este é o estágio inicial da geração de uma sensação que posteriormente a pessoa vai ter, que é a dor. Posteriormente, que eu quero dizer algumas frações de segundos depois. Mas ela vai sentir dor e o passo inicial é esse. Qual é a importância para quem trabalha nessa área? É encontrar mecanismos e maneiras de reduzir a esse mecanismo de hiperalgesia, reduzir a transdução do sinal aqui na periferia e, portanto, melhorar ou reduzir a sensação de dor que o paciente ou a pessoa vem a ter mais adiante. Então, várias drogas são desenhadas no sentido de inibir a ciclooxigenase. Se a gente inibe essa enzima, nós inibimos a transformação do ácido aracidônico em prosaglandinas e isso efetivamente reduz bastante a transdução do sinal periférico e, portanto, a sensação de dor. Então, várias drogas anti-inflamatórias envolvem redução da ciclooxigenase, que vocês vão ouvir falar muito, é abreviada como COX, C-O-X, é a ciclooxigenase. A droga mais comumente usada que inibe a ciclooxigenase é o próprio ácido acetil salicílico, a aspirina inibe a ciclooxigenase. Então, isso para dar um panorama da importância desse mecanismo inicial e a importância de se olhar para os mecanismos envolvidos na transdução do sinal e possíveis intervenções neste local. Ou seja, redução do processo inflamatório é essencial para a redução da sensação de dor. Redução do processo inflamatório, daquela vasodilatação, da migração de mastócitos, tudo isso tende a reduzir a sensação de dor. Em resumo, o que nós vimos hoje na aula, que os estímulos que causam dor podem ser de várias naturezas físicas, pode ser químico, térmico, elétrico, assim por diante. Os mais conhecidos são aqueles que, em resumo, causam lesão tessidual. Estímulos que causam lesão tessidual tendem a gerar sensação de dor. O extravasamento de conteúdo intracelular é o gatilho para a transdução do sinal nociceptivo. Isso que gera, que é o primeiro passo para a geração de um sinal, de um potencial de ação na via sensorial relacionada à dor. As vias sensoriais nociceptivas podem conduzir impulsos nervosos aferentes, mas também eferentes. E isso é muito importante. O potencial de ação pode se dirigir para o sistema nervoso central, mas também pode retornar à área onde ele foi propriamente gerado, para a área lesada do nosso corpo. A transdução do estímulo nociceptivo está relacionada ao processo inflamatório da lesão tessidual. Inflamação e dor são dois componentes de um mesmo cenário. A inflamação é um mecanismo importante, necessário para a recuperação tessidual, mas ele induz, aumenta a dor ou induz a sensação de dor. Era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado pela atenção de vocês.